Oi pessoal tudo bem vou estar passando mais uma dica aí para vocês uma dica óbvio de defeito que veio ocasionar nesse estilo de TV que utiliza a fonte externa então pessoal antes de mais nada eu não trabalho com isso estou fazendo por conta própria o ideal é você procurar um técnico ou assistência técnica para sim resolver este defeito caso contrário qualquer deslize pode te dar um dano maior e por mais que o seu defeito seja aparentemente igual a este pode ser ocasionado por outra coisa essa Smart TV é de 32 polegadas é da minha enteada ela é da marca e modelo Samsung 32J4300 então seu defeito aqui aparentemente foi forçado pois o seu carregador caiu no chão então sem sombra de dúvida o defeito foi no carregador o sintoma que ela dava simplesmente não ligava não acendia nem o LED do stand-by então aqui eu sei que o defeito é na fonte mas caso você não saiba você pode estar plugando aí um multímetro no conector e averiguando a voltagem e a polaridade se estiver ok certamente o defeito é interno na placa ou entre outras peças dentro da TV então aqui eu consegui abrir a fonte utilizando uma chave de fenda média e um alicate dando pequenas batidas para se não danificar internamente a placa na primeira fonte que vejo que abro nesta situação então esta aqui com a queda danificou alguns pontos pontos de solda a qual está aí cortando a ligação da mesma e a principal peça aqui que foi rompida foi no diodo o diodo aí secundário o diodo rápido e na entrada algumas peças aqui do filtro da entrada teve a trilha rompida e com isso a TV não está ligando não está armando a fonte então pessoal esse estilo de fonte que tem a classificação de peça como smd o fusível ele é bem diferente então olhe com atenção localize geralmente na entrada tem um fusível mas exclusivo ele tem o seu visual bem diferente desses mais comuns então para solucionar esse suposto defeito eu dei uma raspadinha na placa aí nas trilhas mais frágeis e a reforcei com solda a fonte voltou a funcionar então eu dei uns três furos aí na carcaça colei com tech bond enrolei uma fita e a fonte aparentemente está funcionando bem a energia está estabilizada no 19 volts então pessoal esses três furos que eu dei eu dei intenção de melhorar a ventilação que eu acho muito lacrado e ela esquenta um pouco e por isso eu fiz esses três furos então pessoal caso você tenha aberto sua fonte tenha feito este reforço com solda e a fonte não veio a funcionar se ela não está ligando então você pode estar substituindo a mesma por outra certamente a original cairia bem mas não é necessariamente existe outras fontes com esta voltagem e amperagem mas além da voltagem amperagem com filtro e estabilização de boa qualidade a fonte que vocês podem estar utilizando é a fonte do do computador portátil do notebook a do notebook hp é uma fonte diferente que ela tem um sistema aí para armar a voltagem de 19 volts certamente o conector e a conexão é diferente então você pode aproveitar e o fio de sua fonte original cortar e emendar com o fio da fonte do notebook a fonte mais baratinha que você deve encontrar no mercado essa fonte universal ela varia aí a voltagem ela vai de 12 a 24 e ela segura boa amperagem mas internamente essa fonte ela não tem um bom filtro e eu não sei se na real ela segura essa amperagem mas eu liguei aqui fiz uns testes e aparentemente ela funciona também o bom dessa fonte universal é que ela tem vários conectores então você escolhe o seu conector pluga no plug da fonte e conecta diretamente na tv sem ter que fazer alguma adaptação e aqui estou com a fonte do notebook cce da minha esposa uma fonte mais padrão e ela tem aí a voltagem amperagem superior a fonte original da tv que o ideal mesmo é ter a imperagem igual ou um pouquinho maior amperagem menor não tá vai dar ruim não vai segurar a potência da tv então aqui eu fiz uma adaptação no conector só para mostrar para vocês a funcionalidade dessa fonte nessa tv então pessoal se sua fonte está com defeito ideal você comprar uma nova original mas nada o que impeça você utilizar esta fonte desde que a polaridade positiva e negativa esteja correta eu também abri a tv fez uma limpeza por dentro de uma sondada ali na placa mas aparentemente não tem nada tava somente suja fora isso eu tenho vídeo relacionado a esta tv entre outros a qual estarei deixando aqui abaixo desse vídeo então é isso aí rapaziada que eu tenho para mostrar e compartilhar compartilhar com vocês valeu grande abraço e aí e aí e aí Tchau.